Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 19. Nesta videoaula a gente vai falar sobre estrutura administrativa, um conceito aqui dessa estrutura caiu no último concurso em Rio das Ostras. E é muito importante, pessoal, que a gente vai saber fazer a diferença entre órgãos, entre entidades, vai conhecer a administração indireta e a chance de cair uma questãozinha de tudo que a gente for aprender agora é muito grande. Então, vamos lá. Pessoal, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça também de se inscrever no nosso canal e adquirir nossos materiais. A gente está falando sobre a organização dos poderes ainda e agora a gente vai falar sobre estrutura administrativa. Ou seja, como que vai estruturar, como que funciona toda essa estrutura? A primeira coisa que vocês têm que saber, que é muito importante, é saber a diferença de órgãos. A gente teve um conceito breve sobre a administração indireta, inclusive. Quando eu falo de órgãos, eu estou me referindo a uma organização interna. Então, órgãos é interno. Dentro da prefeitura, por exemplo, tem diversos órgãos. Então, aqui tem a prefeitura e aqui tem diversos órgãos. Aqui tem, por exemplo, uma secretaria de educação, que é um órgão. Temos a secretaria de transporte, que é outro órgão. Temos a secretaria de saúde, outro órgão de obras públicas, outro órgão. E, por outro lado, pessoal, eu tenho as entidades. Quando a gente fala de entidades, a gente está falando, nos referindo aqui, a entidade da administração indireta. São os entes. Pode ser chamado de entes também. Mas são da administração indireta. Por quê? Porque existe a direta, Alexandre? Existe, existe a direta. Como que funciona? Existe a administração direta, lá em cima, pessoal. Que é simples, que a gente já falou. É o quê? A união, os estados, o distrito federal e os municípios. Opa, os municípios, DF. Os entes da administração direta, é a união, o estado, o distrito federal e município. Os entes ou entidades da administração indireta, é o quê? A autarquia, que a gente vai falar o fundo sobre, fundações públicas, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu fiz uma abreviação aqui, pessoal, porque a gente vai falar o fundo sobre cada uma delas. Beleza? Então, esses aqui são os entes da administração indireta. E como que funciona isso numa estrutura? É o seguinte, aqui eu tenho um município. Olha, pessoal, a mesma coisa. A gente vai fazer aqui. Aqui eu tenho um município. Beleza? Aí, pessoal, o município, ele não quer trabalhar com previdência, com aposentadoria. Ou seja, não quer trabalhar com seguridade social. Aí ele cria uma autarquia, ele cria uma autarquia, tá? Para fazer isso. Então, ele vai criar uma autarquia, a gente vai ver como isso funciona exatamente, para trabalhar com seguridade social, com aposentadoria, diretamente falando. Então, note que o município, ele pode criar uma autarquia, ele pode criar uma fundação pública, ele pode criar uma empresa pública, ele pode criar uma sociedade de economia mista. Quando ele cria administração indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ele passa a titularidade, a titularidade daquele serviço para aquela autarquia. Por isso que em muitos municípios existem autarquias que tratam especificamente seguridade social. Então, o município, ela cria lote que aqui, nos órgãos, há hierarquia. Isso aqui você pode levar para a sua prova de direito administrativo, caso caia no seu concurso, né? Hierarquia. Por quê? Aqui são vários órgãos, pessoal. A gente tem várias, tem a Secretaria de Educação, e aqui tem várias, por exemplo, diretorias e tudo mais. Ou seja, sempre há uma hierarquia, sempre há uma hierarquia. Inclusive, o município, lá no topo, gerenciando tudo, e cada secretaria com uma função, e dentro da secretaria tem outros órgãos específicos para cada área, e por aí vai. Então, a hierarquia. Note que aqui não, é totalmente fora. Agora, o município está aqui, criou um ente da administração indireta, uma autarquia, por exemplo, e não há hierarquia. O município não anda, não anda numa autarquia, por exemplo, tá? Então, neste caso, não há hierarquia. Mas, enfim, só para a gente ter uma noção, não esqueça. Órgão é interno, a administração indireta é externo. Vamos trabalhar sobre cada um desses entes. Então, pessoal, fiz um esqueminha aqui, para a gente trabalhar os principais aspectos, os principais assuntos aqui, a respeito de cada um. Então, a gente vai trabalhar autarquia e fundação pública nesse slide. No próximo, a gente vai trabalhar empresa pública e sociedade de economia mista. Por que isso, Alexandre? Porque, geralmente, a banca tenta confundir aqui a empresa pública com a sociedade economia mista. Isso é clássico. Entretanto, pessoal, tenha o conceito aqui de tudo, beleza? A gente vai ver direitinho. Personalidade jurídica. O que isso significa? É o seguinte, pessoal. Lembrando que órgão, órgão não tem, tá? Órgão não tem. Personalidade jurídica, pessoal, é se pode ou não responder em juízo. Por exemplo, órgão não tem. Isso significa, se o carro da Secretaria de Saúde, ou então, né, se o carro da Secretaria de Saúde colidir com o meu carro, eu vou entrar na justiça contra quem? Contra a Secretaria de Saúde? Não. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde não tem personalidade jurídica. Eu tenho que entrar contra a Prefeitura. Isso acontece em várias esferas e tudo mais. Polícia militar, a polícia militar não responde. Quem vai responder é o Estado. Polícia Federal, quem vai responder é a União. Receita, quem responde é a União. Receita, né, da Receita Federal, quem vai responder é a União. Porque são órgãos da União. Porque são órgãos do Estado. Porque são órgãos da Prefeitura, como, por exemplo, uma Secretaria. Então, eu vou contar uma história aqui totalmente hipotética. Só pra gente ter uma noção, tá? Aí, pessoal, juntou vários pessoalzinhos aqui pra criar uma empresa. Vários sócios, né? Vários sócios pra criar uma empresa. E a empresa passava a perna nos outros, né? Nos outros. Passava a perna nas pessoas. Fulaninho aqui, revoltado, revoltado. Ele queria entrar contra a empresa. Só que tinha vários sócios. Qual sócio que fulano, né? Vai entrar como ação. Aí teve a ideia. Vamos fazer o seguinte? Vamos, né, essa empresa aqui, vamos dar personalidade jurídica pra essa empresa. E essa empresa, ela vai responder? Ela não é uma pessoa, né? Ela não é uma pessoa natural, igual a gente. Não. Ela é uma pessoa jurídica. Ela existe no mundo, né, jurídico. Entretanto, ela ganha direitos e deveres. Neste caso aqui, pra ajudar Joãozinho, criou-se, deu-se uma personalidade jurídica para as empresas. Então, as empresas começaram a ter personalidade jurídica. Neste caso, Joãozinho poderia entrar contra a empresa. Logo, a empresa vai ter um advogado próprio pra defender ela, né? Óbvio, pessoal, isso aí é detalhe. E como que eu sei que esse pessoal aqui tem personalidade jurídica? Simples, tem que ter um cadastro, né, pessoal? Que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Então, por exemplo, quem tem personalidade jurídica? Associação de Moradores, tem CNPJ, né, pessoal? A empresa, né, empresa de qualquer tamanho, tem personalidade jurídica, tem CNPJ. CNPJ, igrejas, o município tem, o município, o estado tem CNPJ, a União tem CNPJ, o Distrito Federal tem CNPJ, Polícia Federal tem CNPJ? Não, por quê? Porque é um órgão, é um órgão da União. Pessoal, só que é o seguinte, existem leis que tratam, lei 8666, inclusive a gente vai trabalhar em outra oportunidade, né, um curso de lei de licitação e contratos. Essa lei 8666, ela regulamenta sobre como que vai ser compra e venda de bens, móveis e imóveis, né, dentro da administração. Tipo assim, a prefeitura quer comprar 10 carros, lei 8666, né, lei de licitação. A prefeitura quer vender um imóvel, lei de licitação. A empresa da Alexandre quer comprar um carro, será que eu preciso fazer licitação? Não, não preciso. Por que isso existe, Alexandre? Porque existe o seguinte, porque existe pessoa jurídica de direito público e existe pessoa jurídica de direito privado. Alexandre, agora complicou. Complicou, não. Ó, público e privado. Quando eu estou falando de pessoa jurídica de direito público, é o quê? É o município, é o Estado, é o Distrito Federal, é a União. Mas por que direito público, Alexandre? Porque a maioria, não são todas, a maioria das leis e regulamenta o Estado, o município, a União, o Distrito Federal, é pública, são leis que só aplicam para a administração pública. A lei 8666, né? A lei 8666, que é a lei de licitação. Só se aplica a pessoa jurídica de direito público. Não se aplica a pessoa jurídica de direito privado, entre aspas. Então, a empresa do Alexandre é uma empresa jurídica de direito privado. Por quê? Porque as leis que regulamentam a respeito da empresa do Alexandre são de direito privado, em sua maioria. Obviamente, se eu, empresa do Alexandre, quiser participar de uma licitação, eu vou ter que respeitar a lei 8666, né? Mas, se eu quiser contratar uma empresa, comprar alguma coisa, eu não preciso fazer licitação. Então, pessoal, pessoa jurídica de direito público quer dizer que a maioria das leis que regulamentam essas pessoas jurídicas são para a administração pública. Pessoa jurídica de direito privado significa que a maioria das leis, que regulamenta essa pessoa jurídica, é de direito privado. Me dá um exemplo, Alexandre? Claro que sim. Ó, direito privado, código civil. O código civil. O código civil não regula. É um particular com particular. Claro. Autarquia. A personalidade jurídica da autarquia é de direito público. Direito público. Por quê? Porque ela se assemelha, né? Se assemelha... A autarquia, pessoal, ela parece muito... Parece muito com o Estado. E a fundação pública, Alexandre? A fundação pública é de direito privado. Direito privado. A gente vai perceber que a única de direito público é a autarquia. Eu vou explicar o porquê logo em seguida. Pera aí. Criada por autarquia. Criada por lei. É a lei que cria uma autarquia. Agora, a fundação pública, pessoal, é criado em virtude de autorização legislativa. Então, na verdade, é uma autorização legislativa. Vou botar aqui, então. Autorização legislativa. Não esqueça. Função. Aqui que é o pulo do gato. A função da autarquia é atividade atividade típica típica de Estado. Típica da administração pública. Atividade típica da administração pública. A autarquia faz o que a administração pública deveria fazer. Um exemplo também é a União. A União que deveria trabalhar com a Seguridade Social. Com a aposentadoria, por exemplo. A grosso modo, com a aposentadoria. Mas não. Criou o INSS para trabalhar. Então, note que a Seguridade Social é uma competência da União. Ela foi lá e criou a autarquia para fazer para ela. Então, a autarquia sempre vai fazer uma função típica de Estado. Agora, a função de fundação pública, pessoal, é a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. a fundação pública não pode ter fins lucrativos. Qual o objetivo dela? Pessoal, geralmente, está ligado à área social. Está ligado à área social. Mas a lei traz o seguinte. Para desenvolvimento de atividades que não exijam a execução por órgão ou entidade de direito público. Então, ela vai fazer o que não é exigido para a administração pública. faz o que não é exigido para a administração pública. Por ela não exercer atividade, função típica de Estado, ela é de direito privado. Tá bom, pessoal? Patrimônio e receita. Como é que vai funcionar? O dinheiro recebido, o patrimônio próprio. Própias. Aqui, no caso, é próprias. A autarquia, ela tem seu patrimônio. A autarquia, ela tem sua receita. E a fundação pública, Alexandre? A fundação pública, ela possui uma autonomia administrativa e patrimônio próprio. Patrimônio, né? O patrimônio é próprio. Só que receita, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, como está escrito aqui, sem fins lucrativos. Tá? Patrimônio. Próprio. Patrimônio próprio. Só que receitas, né? Receitas é diferente. Receitas, ela depende de recursos do município. Então, o funcionamento dela, aqui no caso, ela não tem receita. Então, vamos botar aqui funcionamento depende de recursos do município. E de outras fontes também, né, pessoal? De repente, sei lá, o Estado, não importa aqui. Então, depende de recursos do município ou de outras fontes. Beleza. Pessoal, um detalhe importante a respeito da fundação pública é o seguinte. O momento que se adquire personalidade jurídica, lembra? no momento que ela começa a ter personalidade jurídica que a gente já trabalhou aqui. Na autarquia, é criado por lei, né? É por lei. Assim que promulgada a lei, a autarquia já está valendo. A autarquia já responde pelos seus atos. A fundação pública, ela adquire personalidade jurídica, que é uma informaçãozinha extra. Pessoal, a lei não fala sobre a autarquia, só fala sobre a fundação pública. Adquire personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública. Então, com a inscrição da escritura pública. Então, pessoal, isso que a gente tem que falar sobre autarquia e fundação. Vamos ver o próximo slide. A gente vai ver agora a respeito da empresa pública e sociedade e economia mista. Geralmente, a banca tenta fazer essa diferença, né? Esse aqui é muito fácil. É o mais fácil que tem. Realmente, a autarquia é bem diferente, é o mais diferente. A autarquia se assemelha muito com a administração direta, porque ela exerce função da administração direta, né, pessoal? Do município, por exemplo. Personalidade jurídica. Direito privado. E aqui é meio óbvio. Por isso que eu comentei, né? Se liga na dica. Privado. Por quê? Aqui também é direito privado. Muito óbvio, pessoal. Por que, Alexandre? Porque é o seguinte. A empresa pública é uma empresa do município. Show, Alexandre. Entendi. É por isso que ela é pública. Exatamente. Então, município, o Estado, o Distrito Federal e a União pode criar uma empresa pública. A União criou uma empresa pública. A União tem, por exemplo, os Correios. Os Correios é uma empresa pública. Beleza? Mas por que os Correios é uma empresa pública de direito privado? Porque, veja bem, os Correios vão concorrer com empresas particulares, com outras empresas. Então, ela tem que ser de direito privado. Por quê? Quando é direito público tem algumas prerrogativas. Quem é direito público tem algumas vantagens, né? Tem desvantagens, mas também tem muitas vantagens. Então, para concorrer de igual para igual, cria-se uma empresa pública, porém, de direito privado. Então, o que vai regulamentar a empresa pública? O direito privado. Na sua maioria é o direito privado. Sociedade de economia mista, a mesma coisa. Então, veja que aqui eu tenho Caixa Econômica Federal, União, tá, pessoal? Estou falando da União. E aqui eu tenho o Banco do Brasil, União. Não é o município, só para a gente ter uma ideia. Alessandro, fala do município, não tem como. Não tem como, porque é muito pouco divulgado. Tá bom? Então, eu tenho a Caixa Econômica Federal que vai disputar com Itaú, com Bradesco, com outras empresas. Então, tem que ser direito privado, igualzinho as outras empresas. As outras empresas também são direito privado. Tá bom? E aqui, a sociedade de economia mista, que é o Banco do Brasil. Existe uma diferença entre elas, né? Claro que existe. Uma empresa pública, outra sociedade de economia mista. Só para a gente ter uma noção, a Caixa Econômica é 100% da União. Já o Banco do Brasil, não é 100%, é metade mais um. A maioria das ações pertencem à União, entretanto, existem algumas ações de particulares ou de outras empresas. Isso é uma característica da sociedade de economia mista. Como diz aqui, a sociedade de economia mista. Ela é mista. Show! O que a gente pode falar? Criado por quê? Pessoal, criado por lei. Por lei. Alexandre, lá em Direito Administrativo, eu sei. Esquece isso aí. Criado por lei. Aqui também, criado por lei. Função, serviço público ou exploradora de atividade econômica. Beleza. Mas aqui tem uma diferençazinha, na lei orgânica traz uma diferença. A função da empresa pública é a exploração de atividade econômica, de atividade econômica, a sociedade de economia mista também, pessoal. A função de atividade econômica, exploração de atividade econômica. Vou botar aqui só atividade econômica. A lei orgânica não comenta sobre serviço público. No entanto, nada impede de ser criada uma lei, uma lei municipal, que aumente, que amplie essa função e bote lá como serviço público também. Para diferenciar a empresa pública da sociedade de economia mista, a lei orgânica traz uma única diferença. Aqui em sociedade de economia mista é atividade econômica e ponto final. Só que, para instituir uma empresa pública, tem que ser exploração de atividade econômica. Entretanto, só vai ser feito quando o governo municipal seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa. Então, neste caso, a respeito da empresa pública, deverá haver a contingência ou conveniência ou conveniência administrativa. Administrativa. Patrimônio e receitas, pessoal. O que a gente pode falar sobre patrimônio e receitas? É o seguinte, empresa pública, como eu disse, ela é 100% pública. 100% pública. ou seja, é exclusivo, o patrimônio e a receita é exclusivo do município. É exclusivo do município. Já o patrimônio e receita da sociedade de economia mista, como eu já mencionei antes, é misto, pessoal. É misto. Misto. As ações com direito ao voto pertencem à maioria ao município. Então, 50 mais 1 pertencem ao município. Ou seja, 50 mais 1 da empresa, das ações, pertence ao município, que é a parte com direito ao voto. Tem que ter a maioria ali para ter direito ao voto. Então, 50 mais 1 pertence ao município, 50 mais 1 da empresa, das ações, não importa, pertence ao município e os demais podem pertencer a outras pessoas, a outras empresas, por exemplo. Tá bom? Forma. Presta atenção, pessoal, a banca gosta de cobrar isso aqui. Forma. Qualquer forma. Qualquer forma. Isso aqui você pode levar para direito administrativo. Qualquer forma. Sociedade de economia mista, somente sociedade anônima. Isso é padrão, isso vale também para direito administrativo. Ou seja, o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, a nível da União, é uma sociedade anônima. É exclusivo sociedade anônima. Tá, pessoal? Alexandre, empresa pública, a caixa econômica não pode ser de sociedade anônima? Pode. Pode. Pode ser sociedade anônima, pode ser limitada, pode ser o que quiser, a forma que ela quiser. Em muitas provas, direito administrativo, existe isso. Empresa pública não pode ser criada na forma de sociedade anônima, somente sociedade de economia mista pode ser criada em forma de sociedade anônima. Não. Realmente, a sociedade de economia mista, quando ela é criada, só pode ser de uma forma exclusiva. Sociedade anônima. Não pode ser limitada, por exemplo. Já a empresa pública pode ser qualquer forma, inclusive sociedade anônima. Percebeu, pessoal? Então, aqui, pode ser qualquer uma. Sociedade anônima, limitada, qualquer outra forma. A diferença está exatamente na sociedade de economia mista, que a forma que ela é instituída tem que ser SA, tá, pessoal? Sociedade anônima. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um videoaula. Muito obrigado pelo carinho de todos. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.